É o C.J. Forte abraço Sua light trem bar A unha da foda Ela é foda É pro queridão Me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou prosseguir Mais uma vez Essa piroca Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou prosseguir Mais uma vez Essa piroca Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou prosseguir Mais uma vez Essa piroca Hoje eu vou prosseguir Mais uma vez Essa piroca Hoje eu vou prosseguir Mais uma vez Gosto que me xinga Que sou minha ganha Gosto que dá tempo Me chamando de piranero Sou piranha assim, mas sonho em cima da sua cama Fora do abate, mata a costura de dom Ela vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo E eu metendo, ela vem fudendo, fudendo Ela vem fudendo e eu metendo Senta na cabeça, mostra o seu talento Senta na cabeça, mostra o seu talento Sou abate, trem, barra, braba A linha da flor, ela é foda Eu fui pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha É piranha? Não me apego Não se apega Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou possediar mais uma coisa Essa piroca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou possediar mais uma vez Essa piroca Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou possediar mais uma vez Essa piroca Hoje eu vou possediar mais uma vez Essa piroca Hoje eu vou possediar mais uma vez Gosto que me chima Que sou minha ganha Gosto que dá topa Me chamando de piranha Lembra? Sou piranha assim Mas sonho se mata a sua cama Fora do abate Gente, muita postura de dano Ela vem fudendo 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 Obrigado.